Por acima de tudo o amor No segundo bloco nós vamos trazer uma parceira importantíssima, um parceiro importantíssimo na vida e na história dessa instituição. E para nós, essa marca que representa essa parceria, ela tem um peso de responsabilidade e de credibilidade muito maior talvez do que todas as instituições que a gente possa estar mostrando e apresentando, porque ela representa um conteúdo e um valor extraordinário de orgulho que nós temos com essa marca, que se chama o Banco do Brasil. Dentro do Banco do Brasil, nós temos a Brasil CAP. E eu tenho aqui a Cristina Velasco, que é gerente de responsabilidade social do Brasil CAP, que está aqui à minha direita, e tenho aqui o Gilson Girardi, que também faz parte dessa equipe do Brasil CAP, que vai poder testemunhar para nós o que significa tudo isso e como você hoje está prestando conta. E também a gente aproveita para mostrar o crescimento e o nosso trabalho. Como é que esse dia e como é que hoje selecionar o Brasil CAP foi muito bom para nós? É uma empresa muito importante e que tem a característica das parcerias que nós vimos falando ao longo desses últimos dois programas aqui, que é a continuidade da doação. O hospital é uma obra perene, não é um projeto isolado, não é um evento, é algo concreto, que impacta diariamente milhares de vidas. Então, uma empresa do porte da Brasil CAP, que traz no seu DNA toda a história do Banco do Brasil, e que é um selo de qualidade poder dizer que doa para o hospital, estar hoje aqui na nossa prestação de contas, sem dúvidas, nos enche de orgulho e nos faz ter confiança também de que inspira outras empresas a permanecer nesse mesmo modelo de doação e de continuidade. Até eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta a eles, que é a pergunta que você me fez, como eles enxergam tanto a Cristiana quanto o Gilson, como eles enxergam, como a instituição enxerga essa parceria, a proximidade que vocês têm conosco, hoje vocês dois, ou em outras ocasiões outras pessoas vieram, ou seja, vocês estão aqui, estão presentes, conhecem a obra, e como vocês sentiram tanto as apresentações da manhã quanto as visitas da tarde. Para quem não sabe, o evento foi dividido em duas partes, na parte da manhã algumas palestras, e a prestação de contas pelas áreas assistenciais que são beneficiadas com os recursos, e à tarde com uma série de visitas às instalações e unidades móveis. Então, se vocês puderem dizer um pouquinho como... Vamos começar pela Cristiana, que ela já fez uma pequena visita, participou da apresentação de contas. Cristiana, como é que você sentiu que essa parceria te orgulha dessa parceria? Olha, eu quero dizer que é com uma enorme alegria e um grande orgulho que eu estou vindo hoje aqui com o Gilson representar a Brasil CAP, e nessa prestação de contas. Primeiro, ver o trabalho de vocês é referência, eu acho que o tratamento de excelência que vocês dão aos pacientes de câncer, no Hospital de Câncer de Barretos, é referência não só no Brasil, mas referência mundial. E dar esse tratamento de excelência a pessoas que não teriam essa condição, num país como o nosso, onde o problema de saúde e educação, problema tão grave de atendimento, as pessoas carentes na questão de saúde e educação, é realmente um motivo de grande orgulho, de grande alegria. E falar da Brasil CAP, fazer parte dessa parceria, a gente tem uma parceria já de cinco anos, como o Henrique estava falando aqui, e vocês dois estavam falando, e que eu espero que seja cinquenta ou mais, então espero que essa parceria de cinco anos seja perene, e eu acho que é importante a gente falar de... Só fazer uma pausa para você, porque eu acho que as pessoas precisam entender que isso vai ser muito longo os anos. Eu vim agora de um simpósio que o Estados Unidos, o maior centro de tratamento do mundo e de pesquisa, anunciou que em 2050, 50% da população do mundo entra para se tratar dentro de um hospital de câncer. Nós estamos falando de uma coisa que o Brasil nem sabe o que vai acontecer amanhã. Nós estamos vindo de um lugar, 9 de maio, num simpósio de 50 países que são dependentes do protocolo do maior serviço de tratamento de câncer do mundo. Todos anunciaram lá, falaram o que vocês estão fazendo, o que vocês estão se preparando para isso. Por isso que eu quero enfatizar, que eu falei, bom, 2050 está aí. Então, a nossa parceria é muito importante para a gente entrar nessa medicina que vai surgindo uma nova medicina a cada ano que passa. Eu queria falar só uma questão também, complementando sobre a questão da perenidade, da relação de longo prazo. O tratamento de câncer é um tratamento de longo prazo. Vocês aqui, eu achei muito bonito quando eu vi um livro ali, que a história de vocês é uma história de amor, o nome do hospital se é amor. Porque desde que a gente entra aqui, até a pessoa que faz o café, o seu assis, as pessoas que recebem a gente, os colaboradores, as pessoas que falaram na prestação de contos, tudo é feito com muito amor. E para tratar pacientes de câncer, realmente nós, apoiadores do projeto, do trabalho de vocês, realmente precisamos ter uma relação de longo prazo, de apoio ao projeto, porque o tratamento, vocês não fazem um evento de um dia, são tratamentos longos, caros, com uma situação de vida que envolve vida das pessoas, que é uma coisa muito séria. Então, realmente, as relações de apoio devem ser de longo prazo, realmente, é um grande orgulho a gente ter essa parceria com vocês já de anos, que a gente espera que permaneça por muitos anos. E é com muito orgulho e alegria, então, que a gente participa aí, e a gente está hoje vendo esse lindo trabalho que vocês demonstram com cada paciente atendido, desde o atendimento até a transparência, enfim. É com grande alegria que a gente está aqui hoje falando para vocês. Bom, gostaria de pegar um link, a gente falou do Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil é uma instituição de mais de 200 anos. E a gente fala da Brasil Cap, que é uma empresa coligada ao banco, que é jovem, tem pouco mais de 20 anos, né? E uma das coisas que me impressionou hoje, fazendo o link da juventude da Brasil Cap com o trabalho bonito que o hospital vem fazendo, dessa conscientização do jovem no sentido da prevenção e da informação para que se possa tratar muito mais casos em fase inicial, né? Do que os casos em fase avançada. Então, eu achei assim, não tinha como não pegar um link da juventude com o que a gente presenciou aqui hoje, né? E falar que a Brasil Cap, ela preza também pelos padrões de excelência, então, os nossos valores, o comprometimento, o comprometimento não só com o negócio, mas com essas causas, com essas questões sociais que a Brasil Cap já tem no seu DNA. E tem muito por fazer, por exemplo, olha que injustiça, não ter educação no país, em todo sentido, leva a um contraste duro da gente aceitar. Os Estados Unidos cura 20% a mais, em média, do câncer infantil que nós. É muito mais, mas tem diferenças em protocolos, em escolha de medicamentos, porque é muito mais caro. Mas 20% da diferença das leucemias mais comuns, por exemplo, esses 20% são simplesmente porque nós detectamos o câncer mais tarde, das crianças. E tem melhor investimento que investir em criança? Não existe. E, então, simplesmente, nós estamos avançando com uma parceria imensa com o maior centro de tratamento de câncer do mundo em Memphis, chamado San Giudis. E ele vai, nós vamos tornar a primeira filial de 27 países que eles têm parceria chamada Hospital Irmão. Toda América Latina, daqui a um ano, um ano e meio, deve se credenciar a se atualizar. De vez de ir para os Estados Unidos, vai ser financiado para vir para cá, porque vai ser Hospital Irmão. Quer dizer, tratamentos iguais, capacitação igual. Então, nós estamos muito orgulhosos porque nós conquistamos essas parcerias por termos uma condição idêntica deles. Tratar todas as pessoas absolutamente igual, com o que for de melhor, e buscar na educação o começo de uma grande solução, que é você abrir, capacitar os municípios, a medicina, os paramédicos, todos a saberem como que é essa leitura do câncer infantil precoce. Então, tem tantas coisas para se fazer na área não só de tratamento, como de prevenção, como de educação e como de pesquisa. Mas o dinheiro que tem no país para isso, o dinheiro não tem nem para o assistencialismo. O governo manda a diretriz do Ministério da Saúde em relação ao tratamento de câncer. Existe uma pesquisa que indica que o câncer é muito caro. Um paciente de câncer custa por 500 atendimentos de saúde básica. Então, eles acham melhor tratar 500 ou isso os cérebros inteligentes que cuidam das pesquisas custo-benefício dentro do Ministério, do que tratar uma pessoa de câncer. Então, nós precisamos de nós mesmos para buscar esse alcance. Entendeu? Porque via diretriz orçamentária dentro do Ministério não existe nada para isso. Veja o peso que tem vocês com essa visão de parceria que nós temos juntos. Eu queria só falar uma coisa, você está falando de custo, né? Mas quando você fala de uma vida, qual o preço que tem a vida de uma pessoa? Não dá para você fazer essa conta que um paciente de câncer custa o que 500 pessoas com algum problema de saúde básico custaria? porque a vida de uma pessoa é um bem muito precioso. Então, é muito importante. Não dá para você fazer isso, não é uma relação custo-benefício financeira, vai muito além. Mas, Cristiano, eu quero te testemunhar isso. Esse ano, eu debati intensamente isso no Ministério. Se não fosse uma prerrogativa de uma canetada do presidente Temer em dizer que não aceita essa pesquisa, ele não me credenciaria Jales, Fernandópolis, Porto Velho, onde eu construí esses centros com a iniciativa privada para tirar a demanda o ano que vem, se Deus quiser, eu estou tirando mil pacientes por dia daqui e tratando na Amazônia, lá em Porto Velho. Porque 100% do investimento eu consegui de iniciativa privada. Agora, o credenciamento pela diretriz dentro do Ministério da Saúde, a conta é essa. Não faça isso. Você vai pedir um credenciamento aqui de dinheiro para tratar uma pessoa ao invés de 500. Aqui não sai esse credenciamento. É porque quanto vale a vida de uma pessoa, até algum preço. Mas, olha, eu estou testemunhando isso abertamente, sendo que hoje eu tenho uma intimidade muito boa com o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, tenho uma intimidade muito boa com o presidente Temer, um agradecimento imenso por ele. Não aceitar o que a pesquisa indica dentro do Ministério. A pesquisa indica isso. Não deve tratar porque é muito caro. Agora, sabe como é que nós podemos tratar? Com a ajuda de vocês. Com a ajuda de todas as empresas, empresários que têm a consciência de que todos nós somos irmãos, que o que é certo para você também é certo para o seu próximo. É com essa parceria que nós conseguimos buscar uma medicina de excelência que nos orgulha de ser reconhecido no país de primeiro mundo como a instituição mais séria da América Latina. Não é mais séria do Brasil que eu estou falando, não. Eu estou pondo toda a América Latina porque é esse orgulho que eu recebo quando eu vou para o exterior de ser tratado como o que é de sério na América Latina, como o que é de sério o que é sobre pesquisa nesse país. e aí eu tenho que dividir esse orgulho no meu programa e dividir com os meus parceiros que são principalmente vocês. Nós vamos voltar no terceiro bloco ainda falando um pouco mais do Brasil Cap porque eu fico entusiasmado na hora que eu quero contar as histórias como essa que eu quis contar para os meus parceiros que vocês tenham muito orgulho de saber a nossa missão. Nós voltamos no terceiro bloco. Bem, eu gostaria muito de comunicar a todos a importância que nós lançamos um novo projeto que é o Telemark para poder nos ajudar. Como vocês sabem a despesa do hospital cada vez aumenta mais e nós precisamos muito e muito de ajuda. Por isso nós estamos fazendo mais esse apelo que todos possam entender o motivo que nós estamos agora buscando um recurso de outra forma. Se você receber uma ligação no nosso hospital que você possa nos ajudar que é muito importante para nós. Muito obrigado.